Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Seja bem-vindo a esse momento precioso, alegria grande receber você aqui. Se inscreve no canal, você que está chegando agora, ativa as notificações. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, que é importante demais, de deixar o seu comentário e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E hoje é dia de Santa Escolástica. Sabe quem é Santa Escolástica? É irmã de São Bento. Santa Escolástica disse, um único olhar sobre a imagem do Crucificado, confessou ela mesma, tira-me toda a aflição e suaviza-me o sofrimento. Santa Escolástica, rogai por nós. A partilha de hoje está em São Marcos, capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30. E a palavra diz assim, Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse, deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu, é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse, por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos entregar. E que nada possa nos impedir de experimentarmos o que o Senhor tem para nos dizer no dia de hoje. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Aqui está uma mulher diante de Jesus que tem uma filha em casa, oprimida pela ação demoníaca. A menina estava num cativeiro, sem força para sair, para levantar. É a estratégia do demônio, o pai da opressão. Mas a mãe não se deteve. Ela saiu para ir ao encontro de Jesus. Ela saiu, abriu a porta para buscar o socorro. Que ela sabia que só poderia vir das mãos de Jesus. Imagine para a mãe chegando na presença de Jesus e dizendo, eu tenho uma filha endemoniada em casa. Há vergonha em dizer isso? Quantas pessoas chegam na igreja e têm vergonha de dizer, eu tenho um dependente químico em casa? Eu tenho uma alcoólatra em casa? Eu tenho um viciado em jogo? Eu tenho dívidas? Eu vim buscar ajuda, Jesus? Não tenha vergonha de entrar em uma guerra espiritual. Você precisa lutar e admitir. Ela foi buscar ajuda. Ela foi buscar Jesus. Mas era grega. Mas era cananeia. Mas era sírio-fenícia. Ou seja, era estrangeira. E sabia que Jesus era judeu. Jesus olha para a mulher e fala para a mulher. Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. E a mulher responde, as migalhas da tua mesa são o suficiente para alimentar essa mulher. E Jesus entende que não está falando com uma mulher qualquer. Em outras traduções, ele disse, ou mulher. Ele se impressiona com a fé daquela mulher. Para tirar um ou de Jesus, não pode ser qualquer mulher. Não pode ser qualquer coisa. Tem gente aqui que já ganhou um ou de Jesus. Quando passou por um momento de tribulação e permaneceu firme. Quando passou por momentos difíceis e deixou a fé prevalecer. E Jesus disse para aquela mulher. Ei, pode voltar para casa que a tua filha já foi liberta. E a mulher voltou para casa e a filha estava deitada descansando. Porque a fé daquela mulher foi grande. E assim, eu digo para você. Porque a tua fé foi grande, milagres acontecerão. Porque a tua fé é grande, libertações acontecerão. Porque a tua fé prevalece, milagres acontecerão na tua casa. Porque a tua fé é grande, milagres acontecerão na vida dos teus. Você crê? Eu creio. Em nome de Jesus.